O Amazonas alcançou mais de 2 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19 em todo o Amazonas Após um mutirão de 24 horas realizado na última terça e quarta-feira, 58.634 pessoas acima de 27 anos foram imunizadas com a primeira dose da vacina É alívio de viver esse momento e ser vacinado, para mim é o mais conforto agora, graças a Deus Somando a ação da prefeitura, 88.534 pessoas foram vacinadas contra a doença Para o Viradão foram montados mais de 80 postos no Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco-Vasques Os pontos de vacinação da prefeitura de Manaus funcionaram no horário habitual A primeira edição do Vacina Amazonas ocorreu nos dias 12 e 13 de junho, imunizando 141 mil pessoas em Manaus Outros dois mutirões aconteceram simultaneamente no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru Quando 8.200 pessoas foram vacinadas No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, vacinando mais de 5 mil pessoas Este foi o quinto mutirão vacina Amazonas realizado no estado O segundo só na capital Wilson Lima anunciou que outros viradões devem acontecer para alcançar outras faixas etárias No sábado agora nós estaremos no município de Rio Preto da Eva Lá a gente vai vacinar acima de 25 anos de idade Hoje há um atraso lá até por conta da limitação da prefeitura, da quantidade de vacinadores E a gente está indo para lá com todas as nossas equipes para que a gente possa fazer essa aceleração nesse processo de vacinação Thaís Magalhães para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas Tchau 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 Tchau